Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Futebol Mania. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Richard. E família, lembrando vocês que temos vídeo todos os dias aqui no canal, família. De domingo a domingo tem vídeo novo, às 12 horas da tarde e às 18 horas, família. E lembrando também, para melhorar ainda, de segunda a sexta temos live de FIFA, rapaziada, às 8 horas da noite. Então não percam. Jogar os modo carreira jogador e treinador também e muito mais. Beleza, família? E lembrando daquela parceria marota, rapaziada, que nós temos aí, que é o Futebol Team. Um jogo bem legal, família. Que você monta suas equipes, joga com seus amigos, família. E o melhor de tudo, você não precisa baixar. O link vai estar na descrição para vocês. Clicarem no link, fazer o login e começar a montar suas equipes aí, para amassar lá no Futebol Team, família. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a final da Libertadores, família. Entre Palmeiras e Flamengo, rapaziada. Então assista até o final do vídeo, que tá bem legal. Então, bora lá pro vídeo. Bora lá. Então, rapaziada, começando com mais um vídeozão para vocês. E, mano, essa final promete, família. Promete, pelo amor de Deus, hein. Cê é louco. Mano, depois de uma temporada impressionante, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, mano. Cê é louco. Esse final mereceu, mano. Mereceu a final. Mano, eu espero que você não assiste nenhum. 2020, né, mano? Foi horrível, né? Pelo amor de Deus, o Palmeiras jogou posto em nenhuma instância também. Os dois times estavam numa fase tão boa, né, mano? É, e não fazer nada na final. Espero que não seja assim, né, mano? Não esquece. Espero que não seja assim também, família. Porque, mano, promete muito. E, mano, o Flamengo fez uma temporada esplêndida aí. No primeiro jogo, enquanto o Barcelona de Guarquil, na semifinal, família. Pô, o Bruno Henrique marcou os dois deles e tal. Pô, o Bruno Henrique não cansa de decidir jogo, não. Pelo amor de Deus, né, mano? Ele e Libertadores, eu vou falar, mano. Meus caras, os comentários, ele e Libertadores, o cara é brabo, mano. O cara é brabo. Foi pro jogo de volta lá em Guarquil e meteu mais dois gols na casa dos caras. Entendeu? Fechando aí, família. O pai do Barcelona. De 4 a 0, se classificando aí pra semifinal. Só o Palmeiras aí que se classificou. Foi meio puxado, né? Mas, ó, rapaziada, vou... Múltiplo segundo. Torcedores, calma. Vou explicar direitinho. Na primeira partida no Allianz Parque, família, foi 0 a 0 com o Atlético Mineiro, rapaziada. Pô, mas o Atlético merecia ter feito uns gols ali no Allianz Parque. Por quê? Porque o Hulk perdeu o pênalti, cara. E, tipo assim, todo mundo tava reclamando que o Palmeiras tava jogando muito retrancado. Parecia que quem tava jogando em casa era o Atlético Mineiro, que sempre tava atacando, 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 atacando. Tipo, parecia time pequeno contra time grande, tá ligado? Sim, sim. Aí o Palmeiras segurou, 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 segurou. Acabou que a partida acabou 0 a 0 aí. O Atlético não conseguiu fazer o seu gol fora de casa e pensou assim, pô, não fiz o gol fora de casa, mas chega lá no Mineirão, eu vou decidir. Mas não foi o que aconteceu, rapaziada. Marcaram o primeiro gol aí, tropinha. Marcaram o gol pra... Cara, o time ligado do Palmeiras... Não, não, marcou o primeiro gol, aí o galão da massa foi... Vamos atacar, 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 atacar. Aí nos últimos minutos, família, o zagueiro Natan, jogador aí do Atlético Mineiro, acabou falhando aí, o Dudu roubou a bola dele e acabou fazendo o gol do Palmeiras, rapaziada. Nossa senhora. Pensa, o... Não, aí fizeram até um meme na internet que tipo, ah, o Natan, ele tomou o cartão amarelo, tá ligado? Aí ele ia ficar fora da final. Aí ele pensou assim, ah, eu vou ficar fora da final. Todo time vai ficar fora da final, não eu. Eu não vou ficar sozinha, não. Não esquece, mano. Mas, mano, falha do Hulk aí, mano. Que respons... Mano, pensa o peso que esse cara tá cargando agora. Pois é, né, mano. Se ele tivesse... Se ele tivesse feito... Foi um pênalti muito bem batido, tá ligado? Porque ele tirou do gol, ele pegou na trave o pênalti. Foi muito descebado. É, mas também o Hulk nas duas semifinais aí, família, não jogou bem. Deixou a desejar. Não deixou a desejar pra caramba, mano. Eu esperava que... Mano, eu mesmo. Vocês podem... Palmeiras, vocês podem xingar. Mas eu achava que o Atlético ia passar o rodo, mano. Chegando lá no Mineirão. O legal que tem, né, Cria? Pô. Esquece, meus caras. É, todos os caras da Comaralho Real Madrid das Américas, tá ligado? Com as contratações de peso. Diego Costa não pôde jogar, tá ligado? Porque acabou aí se desfalcando. Mano, agora me fala um negócio, rapaziada. Você é o Cuca. Tem um dos melhores elencos da América do Sul. Ele coloca... Sabe quem pra ser o centroavante da equipe no finalzinho do jogo? Hever. Hever, centroavante. Não, Cria. Você tem o elenco. Com o Hulk. Caraca. Tem o Nátil Fernandes. Tem o Guilherme Arana. Tem vários jogadores importantes. O Alan. Hever, irmão. Não, o pior não é isso. Mano, um time com o elenco que tem, com o Atlético Mineiro tem, rapaziada. Não é aquele time pra ficar jogando chuveirinho toda hora na área. Aí a última jogada. Aí o Cuca vai lá desesperado. Ah, coloca o Hever lá. Vamos, vamos, vamos ficar jogando bola no alto, bola no alto. Pelo amor de Deus, né, mano? O Atlético Mineiro consegue muito mais que isso do que bola alçada na área. Com certeza, mano. Mano, eu achava que o Atlético Mineiro ia passar em cima do Palmeiras no godo, viado. Uma mó senha, tipo, pra cá, elástico, tipo, 2x0 de jogo de ida, 3x0 de jogo de volta. Mas não foi o que aconteceu, não. É, não foi o que aconteceu. Pelo amor de Deus, Atlético. Vacilou demais agora. Vamos dar pra o Brasil. É que tipo, tá em ele que construção, por quê? Porque se você for olhar pro elenco do Palmeiras e do Flamengo, é um elenco, ó, se conhece há um tempo. É, já se conhece há um tempo. O elenco do Atlético Mineiro não se conhece ainda, tá ligado? É, tanto assim, mas... Ninguém conhece o futebol de Camelo. Mas o que eu fico puto é com o Cuca, rapaziada. Acho que o maior responsável da derrota aí do Atlético não foi nem o zagueiro Natan, mano, que acabou aí falhando, mano. Foi mais o Cuca. Porque, pô, você tá na 100 final de Libertadores. A única jogada que seu time tem é bola alçada na área. Não existe isso, mano. Não existe, tá ligado? Aí é complicado, rapaziada. E agora, o Atlético tá eliminado. Vai ficar chorando aí, né? Vai lutar pelo Brasileirão agora, Copa do Brasil. E o Palmeiras está na final, rapaziada. Mereceu agora, né? Porque, pô, se o cara joga só chuveiro e envio, o Palmeiras vai lá e decide com o Dudu, tá ligado? Mas eu acho que nem isso o Atlético Mineiro consegue levar, mano. Nem Brasileirão acho que é o problema. Você acha? Pera, mano. Ah, eu acho que pelo menos o Brasileirão acho que pega, mano. Não, vai ser muita sacanagem, mano. Mano, eu quero que um time desses desconhecidos pegue, mano. Fortaleza. Nossa! Não, Fortaleza, pai. Fortaleza foi o campeão brasileiro. Você é top demais. Você é louco, rapaziada. Eu vou rir, mano. Eu vou rir. Eu vou rir. Sei se tem um time grande, sim. Claro. É. Tem que respeitar o Fortaleza. Mas o do Nordeste daqui a pouco se esquece. E aí, família, essa final promete aí Palmeiras. Com o elenco que tem, rapaziada. Com um bom técnico, que é o Abel Ferreira. Não gosto muito do futebol dele, porque às vezes eu acho ele muito retranqueiro. Mas ele é um bom técnico. Aí, pô, duas finais seguidas, mano, jogando pelo Palmeiras. Bravo demais. Tá ligado? Bravo demais. Ele mandou até um chupa lá, o vizinho dele lá, mano. Porque, tipo assim, o vizinho, né, tava criticando ele pra caramba. Xingando ele lá no condomínio. Ele mandou um chupa ao vivo, rapaziada. Depois eu vou colocar esse vídeo. Caraca, mano, que doideira. Aí ele explicou na entrevista, não, rapaziada, não foi pra nenhum jogador do Atlético Mineiro, não. Nem foi pro técnico. Foi pro meu vizinho, aquele chato. Caraca, velho, que doido. Foi esse vizinho, deve estar feliz agora. Não, a gente não sabe isso, mano. É, deve estar felizão, pô. Com certeza. Ai, ai. No mínimo, deve ser coletiano ou São Santista? São Paulinho. Acho que é Santista, acho que é mais Santista, não tem uma idade que o Palmeirense. É, não sei, mas pode ser coletiano. Coletiano tem mais ainda que o Palmeirense, eu acho. Ah, mano. Pô, mas mesmo assim, rapaziada, se não, promete, hein? Promete de muito. Renato Portalupe versus Abel Ferreira, rapaziada. Mano, ele deu um elenco, tipo... Não. Você tá com a faca pior, hein, mano? Pelo amor de Deus, Renato Portalupe. Mano, você tem o BH, que vai passar o zico já, já, entre os maiores artilheiros da história do Flamengo na Libertadores, tá ligado? Falta um golzinho, tá? Que imoral. Falta só um golzinho pro BH passar o galinho. Se o gol da decisão da final. Nossa senhora, minha Deus do céu, rapaziada. E o Gabigol, que é o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores ainda. Tá ligado? O Palmeiras tem o Felipe Melo, que fez uma baita partida, família. Pelo amor de Deus. Felipe Melo, você joga demais, rapaziada. Mano, você tem noção do que tem um dos melhores zagueiros do Brasil, mano? Sim. Ô, Gustavo Gomes, mano. Nossa, Gustavo Gomes é diferente demais, rapaziada. Aquele cara, mano, eu sou zagueiro bom, mano. Aquele cara é muito bom. Você é louco, mano. Ele é muito bom mesmo. Esse final promete, rapaziada. O Rafael Veiga tá jogando muito, tá ligado? O Dudu, mano. Que, pelo amor de Deus, voltou lá das Arábia, doida lá. Depois de ganhar dinheiro, voltou jogando muito no Palmeiras, rapaziada. Essa partida vai ser pau a pau. Acho que vai ser muito disputada. Espero que seja uma ótima final, que não seja igual de 2020. Não, não vai ser, não. Vai ser, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Você é louco. Pô. Pode não. Não pode, mano. Não pode não. O futebol não quer isso, que é a competição. Você é louco. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, rapaziada, já vou pedindo carizamente pra você deixar o like de vocês, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder o conteúdo, o Futebol Mania tá aí, família. Deixe seus palpites aí da final. Se você for flamenguista, se for palmeirense, se você for secador aí, já que seu time não tá na final, seca aí, posso pra algum, rapaziada. Deixe seus palpites aí pra ajudar a nós. Tamo junto, rapaziada. Valeu e tchau, tchau. Valeu.